Música Sempre na luta, na guerra, na confusão Mesmo com quedas eu nunca fico no chão Sou campeão, minha nega sou campeão Sou campeão, minha nega sou campeão Eu olhei para trás, não acreditem no que vi O que passei por tanto tempo para poder estar aqui A vida é delusão deste tipo Mohamed Ali Eu caí, levantei e tornei-me no chi Perguntas idiotas nunca mereceram resposta Todos os capos estarão no lado contrário Perderam todas as apostas Vê como é que um soldado como eu Depois de cair se mantém de pé Mantralhadoras, granadas na hora Mas nada derruba o maquete Todos os magalas perguntam com me E dessa vez o que vamos fazer? Já manda-me o pé Minas, armas, trilhas Nada de matem, nega O que me matou, mas todo o nome é mais resistente Reverber, blindado, roupa Tudo que encontra na frente Toda pai, mãe, tinha o presidente Puxa, niga, vai, vai Chama-te o agente Comigo dizes bye bye Facebook ou high five Ruma-se com o Mai Tai e acabas comendo Todo mundo sabe quem é É, 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 é Sempre na luta, na guerra, na confusão Mesmo com quedas eu nunca fico no chão Sou campeão, minha nega sou campeão Sou campeão, minha nega sou campeão Sou campeão Sou campeão Sou campeão Minas, nega sou campeão Firmeza na cara, carreira sólida, nossa pujança não dói Pensei que já estava repleto, mas esses beats aumentaram a fome Eu aqui de que tu conheces, sou num outro formato, eu não estou alonso Pro confirma, Black vem de cima, não há quem complica, rap de campeões O êxito é nosso, em vez de nos fatigarmos, dividimos o pódio Crescidos no sul, agarrámos Angola com talento e esforço Os filhos do povo, alcançámos reconhecimento muito novo Saga não para, terão de nos aturar porque 30 anos ainda pouco Verdentes dividiram-nos, mas agora as partes juntaram-se Os vencedores a partilharam mesmo, Mike, cenas alteraram-se Rappers não perceberam como é que aconteceu, homens não acertaram-se Agora vou levar com a carga toda porque é bruxado e não preparado Sempre na luta, na guerra, na confusão Mesmo com quedas eu nunca fico no chão Sou um campeão, manega, sou um campeão Sou um campeão, manega, sou um campeão Sou um campeão Sou um campeão Sou um campeão, manega, sou um campeão